Em 2009, o MDM está melhor que nunca. Muito mais rápido. Incontrolável. Mais emocionante. Com um toque de elegância. E momentos apavorantes também. Seus filmes favoritos. E com eles, o MDM lança sua nova campanha de imagem. Moderna e inovadora. Mais vibrante e dinâmica. Programação irresistível. Envolvente. Apresentando seus favoritos. Todos nós temos um filme favorito com o qual nos identificamos. Um ator favorito. Uma frase favorita. Houston, we have a problem. Um olhar favorito. Ou um beijo favorito. E nesse momento, fazemos parte do MDM. Something's gonna happen. It needs to happen now. MDM My Favorite. É feito para uma audiência jovem e dinâmica. Com estreias exclusivas na TV por assinatura. E aí Let's go! Get up! Who was the best of all time? If two athletes from different years could actually compete against one another, who would come out on top? That computer fight got people curious. It's already over. We can cut them over till it's over. Também estreando na TV por assinatura. Suas miniseries favoritas. This is a bank robbery. The Kill Point. I'm sound. O roubo que deu errado. This is now a hostage situation. Cinco homens desesperados. Everybody move! Move! Uma única saída. Daddy, they're shooting people. Traição. Assassinato. Sobrevivência. Negotiations are over. John Leguizamo. Johnny Wahlberg. The Kill Point. You said I'm gonna buy this place and burn it down. E uma minissérie incrível de seis episódios. A envolvente história de um dos mais famosos líderes da máfia. O Capo dos Capos. Corleone. Em dezembro, o MGM apresenta os cantores de mais sucesso da atualidade no maior evento internacional de música pop do ano, o World Music Awards. Com exclusividade no MGM, um dos prêmios mais importantes da indústria do cinema americano, acompanhado por suas estrelas de Hollywood favoritas, o AFI Life Achievement Award 2009, Michael Douglas. Mas o melhor em 2009, são os filmes favoritos e campeões de bilheteria. Show me the money! E aí 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 A Grinch! I think I'm gonna have to take you out to dinner now, whether you like it or not, I can't. And she will be loved, and she will be loved so hard. Whoa! All your favorites are on MGM My Favorite. No MGM, você pode participar de eventos exclusivos. Em 2009, o MGM convida você para caminhar pelo tapete vermelho mais famoso do mundo numa noite inesquecível. No AFI Life Achievement Award 2009, em Hollywood. No maior evento internacional de música pop do ano, o World Music Awards, em Monte Carlo. E por que o MGM é sinônimo de cinema? Convidamos você para nossas pré-estreias. Marque no seu calendário. Você tem um encontro com o agente secreto número um do mundo. O último filme de James Bond. The Quantum of Solace. Ações de marketing elaboradas de acordo com a estratégia de nossos clientes. As ideias mais criativas estão no marketing do MGM My Favorite. Conecte sua marca às promoções com viagens para se hospedar no famoso hotel Casino MGM Grand, em Las Vegas. Oferecemos oportunidades únicas e exclusivas de marketing. Seja um filme, um ator, uma atriz ou um diretor. Todos nós temos um favorito. E sem dúvida, você os encontra no MGM My Favorite.